Foi uma especial estilo Jalapão, 500 quilômetros de trecho de alta, areião, muita pedra, foi maravilhoso. Essa especial, com certeza, vai deixar aí as saudades de fazer ela de novo. Mas agora a gente largou em 31º, a gente passou quase uns 18 carros, um trecho bem empuxado, bem cansativo. E muitos pilotos vão ficar lá dentro, esperando o apoio chegar. E agora está escurecendo, a gente largou de manhã, a gente passou o dia inteiro no Jalapão. E agora a gente quer tomar um belo banho, comer e descansar para amanhã.